salve, salve galera, boa noite, tudo bem? Mais uma live do Rockhead aí com a Ju do Freesome para quem estiver ouvindo aí assistindo pelo YouTube, pessoal chegando já, pessoal que está assistindo pelo YouTube, pelo IGTV depois obrigado e para quem está ao vivo aí, bem-vindo, pegada de Andréas Kisser, eu acho que é o Pentone boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Alô, o grande Piantone entrou no ar, já ouvi falar desse cara tá bom aí o som? Não tão bom quanto o meu cabelo de quarentena, mas tá beleza, é? Xandão, pô Xandão chegou cedo hoje, fala Xandão ah, chegou a Ju, já vou até chamar ela aqui Tão me ouvindo bem? Tudo certo aí? Tá bom o tato? O palhaço Esse Luciano Piantone é foguete, viu? Ah, Ju Ah, tá lá, Ju Deixa eu chamar a Ju em vez de Já tô te chamando, Ju Grande Xandão Vamos ver se agora a gente se vê E aí, Ju? Tudo bem? Só assim pra eu te ver Tudo jóia? E aí? Fala certo Deixa eu aumentar o som aqui, que eu tô meio surda, mano Pronto, agora sim, tô te ouvindo bem E aí, tudo bom? E aí, tudo bom? Pô, tudo bom? Tô aqui ilhada no Guarujá, né? Literalmente E nem é das ilhas que você gostaria de estar, né, Ju? Não, não Ainda mais porque a gente tá em reforma Tá com o barco fora do pier, da água Tá no estaleiro E aí não tá podendo dormir lá Tá um perrengue só E tá difícil pra subir pra São Paulo também Porque depois que a gente sobe Fica complicado pra entrar Sério? Pra voltar pro litoral O pessoal tá fazendo restrição? Tá, porque assim Teoricamente você só pode entrar no Guarujá Se você tem residência Certo Aí a última vez que a gente veio pra cá O guarda mandou a gente embora três vezes, mano Aí a gente falava assim Cara, mas a gente mora aí Aí a gente mora num barco Aí o cara, não, mas Então, tá, cadê o documento? Assim, tipo, o documento do barco Tá dentro do barco Ninguém sai andando de documento de barco por aí Você não sai com o documento do seu carro por aí Ele fica dentro do carro, mano Aí a gente, cara, foi Putz, foi foda Aí depois disso a gente falou Tá bom, vamos sair mais daqui Enquanto não acabar essa história de Covid Ah, o povo entrando Ela tá chegando, feeling forte Então, pra quem não sabe Eu ia até tocar nesse assunto durante a live A Ju mora num barco Isso é sensacional A gente resolveu mudar bem de vida, assim O esquema todo Tá passando por uma reforma grande Já faz um tempo, já Mas a ideia é ter o estúdio dentro do barco E o ateliê também, né Então, assim, tudo dentro de um espaço Pra gente continuar criando Fazendo as linhas, as guias Aí, óbvio Depois vai pro ensaio, né Porque isso é uma coisa que o Freire Ele insistiu muito no processo Que foi caminhando da Freesome, né No começo a gente Era muito o frete pompondo Ou eu alguma coisa Ou o Bruno, que era outro vocalista E ele levava meio que pronto o material pra banda E com o tempo a gente foi falando Cara, tipo, a gente tem um baita Puta de um batera Que é um baita de um músico Nossa, o baixista é um puta de um músico Não dá pra ficar Vamos crescer isso aí Deixar a galera participar da criação do arranjo Da construção mesmo Na música, da ideia Tanto que a gente tem uma música Que vai sair no EP novo Que foi o Rick Que é o batera que fez o riff de guitar Que legal Ele deu uma puta de uma ideia A gente falou assim Não, isso é bom Isso é bom Isso é bom Então, porra, vamos fazer E aí, essa história da Covid Tá dando uma zoada também nisso, né A gente tava com coisas pra lançar em abril E aí, atrasou tudo Porque a gente não consegue se ver E por mais que fique trabalhando remoto Não é a mesma coisa pra concluir o trabalho Do que aquela sinergia Oi, tatá Fica dando oi pra galera Não, pode falar Mas é o que eu falo A live é essa ideia Não é pra ser uma entrevista É pra ser uma entrevista A gente vai trocar ideia Mas é também pra galera Pô, ver você Muita gente faz tempo na TV também Com certeza Olha o cabelo da quarentena, mano Olha o tamanho dessa porra O Lúcio Tá ligado? É, o Pia Antônio até falou Que essa semana é a semana das loiras Porque tem a live com você E depois eu não sinto Tem com a Ciang Que era do Puz e tal Foi as loiras, né Eu também Eu tô com cabelo quarentena Não tem jeito Não tem jeito Mas você lembra que quando a gente se viu Ele tava aqui, assim Tava, né Eu também tava Mas também faz o que? Faz mais de ano que a gente se viu Lá no 89 Faz Faz mais de ano É, acho que foi Quer dizer, foi ano passado Acho que a gente foi Foi, foi em 2009 Mas a gente tá fazendo quase um ano E o Ju Então agora na quarentena Vocês não têm nem Conseguido trocar ideia entre vocês Da banda Pra fazer alguma coisa É que você tá com a reforma do barco também Que tá te consumindo absurdo, né É A gente fica maluco aqui E como tá uma poeira Porque assim A gente até consegue Eu até gravei uma colab Com o Cadu Pellegrini Que é da Stormsons E da Chiara Foi bem legal Com o Bruno Luiz também Que também da Storms E eu consegui gravar a live Lá dentro do barco Beleza A proa Aí todo mundo assim Nossa, tá mó bonitinho o barco Dentro assim Mas vocês não têm noção Como tá zoado Era o único Metrinho assim Que tinha Com a parede Limpa Sem bagunça Sem zoeira Sem nada Só que tá tanto pó Lá dentro Agora que a gente nem tá levando Mais microfone Nem nada lá pra dentro Então Por enquanto Agora a gente vai ficar fazendo As lives aqui Assim No AP Dos Brothers E A gente tava com Um single Pra lançar Em abril Só que aí Veio a covid Mano Aí zoou tudo Aí tipo Teoricamente Agora é minha culpa Porque eu tô precisando Botar a voz Que só tá com a guia Então tô precisando Gravar a linha final Os meninos praticamente Gravaram os instrumentos E os backing vocals E a gente tinha programado Todo um clipe Com uma galera Tipo Já tava com o roteiro pronto Ia ser do cacete Ia ser super legal Não sei o que Como é que você vai fazer Pra gravar um clipe Com uma porrada de gente Numa época Que você tem que fazer O isolamento social Que você tem que usar máscara Não sei o que Não tem o que fazer Então assim No máximo Vai rolar um lyric Olha lá Então Assim que eu terminar De botar a voz A gente provavelmente Vai fechar a música E vai lançar um lyric E aí o EP Eu não sei como é que vai fazer Porque vai se arrastar Um pouco ainda Ainda tem umas coisas De criação Que a gente tem que fazer De arranjo Uma das músicas A gente começou Já a fazer uma produção Com o Cadu também E tá Tá em fase De terminar Assim Pequenos detalhes E aí tem mais duas Que a gente tem que Sentar E criar mesmo E a gente sente muito Falta dessa coisa orgânica Porque A criação da banda Ela rola muito Com os músicos ali Sabe Tipo um faz um Tchani nani 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 Aqui Fica lá enrolando E de repente Fala Cara esse tchani nani Eu acho que dava Pra fazer uma parada Assim Se a gente fizer Uma virada Então a gente precisa Desse processo Junto Sabe Eu vou até te interromper Você sabia que Esse clima que você tá falando Dá pra perceber No clima do Perfect Strangers Que vocês fizeram Depois a gente vai falar É muito legal isso Cara Essa troca A troca de olhar Assim É muito legal Aliás Putz A gente adora Esse trabalho Do Perk Na real Na real Quando a gente recebeu O convite pra fazer Uma versão De Perfect Strangers De Perk A gente falou Cara Ferrou Eu não vou conseguir Mano Desculpa Não é pra mim Cara E aí Aí a gente começou A tirar a música Fez um ensaio Fez dois Fez três E falava Mano Onde é que vai mexer Nessa porra Porque isso aqui É perfeito Em cada milímetro Da música É uma obra-prima Não tem como fazer Nada aqui Cara A gente vai zoar A música A gente vai destruir A música Mano Não Aí tipo Dava um desespero Uma dor de barriga A gente falava Não vai dar certo Essa porra Não 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 Por que a gente Foi aceitar Esse negócio Aí beleza A gente falou Não Pera aí Aí o Rick Teve uma ideia Genial Eu não sei Quem não conhece A banda Não sei Quem tá Na live Não conseguiu Todo mundo O Henrique Foi batera Da Relagato Também E ele é muito criativo E ele tem muita referência E tipo Ele veio com uma base Assim De S De Jazz Aí ele falou Ah gente Eu pensei isso aqui Pra introdução Aí eu lembro Da cara do Fred E do Bob Olhando assim Como é que vai encaixar Essa porra No Perfect Stranger No Perfect Stranger No Perfect Stranger Essa base De Jazz De Jazz Lenta Tipo Que compasso É esse que você tá Aí a gente Cara Ele não Não vai dar certo Fica calmo Olha só A gente faz assim Assim Bom Beleza Tá bom Eu já fiquei felizona Né Porque Falei Bom É uma base De S Eu já posso Dar uma gambiarrada No vocal Fazer um S Olha que bonitinho Que tá mais na minha praia Né Vou ficar menos noia E Aí não adiantou nada Porque depois é rock Do mesmo jeito Entra na pauleira Vou ter que fazer Né Vou ter que Passar em cima Dos meus medos Todos aqui Mas Aí a gente começou A criar Em cima disso Tem até Um pedaço Um trecho Da música Tem um vocal Mongol Cara Tem um tipo Um backing De vocal Mongol É muito longo Não Ficou uma versão Muito legal É bem diferente A gente despirocou No negócio E O clipe A gente acabou Fazendo também Meio que Mostrando um pouco Por isso tem o making of No meio do clipe Com a gente Fazendo esse processo De graça A gente gravou Enrolo de fita Que já piorou A situação Que todo mundo Tem que funcionar Junto E era uma música Difícil Que a gente fez Algumas modificações E Algumas A gente mexeu um pouco Na estrutura dela Apesar do Do coração Esqueletão Ser o mesmo Mas a gente Já arrancou De cara o Hammond Assim Pá Já tirou Putz A galera Vai xingar a gente Quando a gente Lançar esse negócio Eu não quero nem ver Mas você acredita Que a gente teve Uma boa repercussão Mas eu vi isso As pessoas gostaram Pra caramba O pessoal curtiu bastante Eu vi Na hora que vocês lançaram A gente já tinha criado Uma expectativa Vocês já começaram A criar expectativa Na galera Na hora que lançou Cara Eu vi gente pra caramba Compartilhando Comentando E ficou diferente O legal O legal Desse negócio Que você vai fazer Entre aspas Uma versão É você dar Essa identidade Da banda A uma música Que é conhecida Então Você pega Perfect Strangers Você mesmo Não sei se é pessoal Do Freesome Não é o Freesome Porque você consegue Sentir a banda Esse é muito louco É A gente queria Fazer uma releitura Mas que a gente E a ideia de tirar Também O Ramond foi isso A gente nunca põe Ramond nas nossas músicas Não tem Então por que a gente Vai botar O instrumento lá A gente acaba Colocando umas viagens Tipo esse Trecho de Focal Mongó Alguns sons esquisitos Mas são pinceladas Né Agora a gente Não tá acostumado A usar certas coisas Então a gente falou Não, não Vamos fazer como se A gente estivesse Fazendo som Mesmo Tal E Eu ainda fiquei Bem nóia Na hora de fazer o vocal Falava Cara, como é que eu vou Fazer o vocal Mano Por que tipo Ainda O povo fala assim Ah, mas é mulher Mulher O vocal Dessa música é agudo Pra caceta Tipo, pá O que você tá falando Mas tem toda Tipo, um homem Fazendo o vocal agudo É diferente De uma mulher Cantando, né Então Aí eu falei Puta, eu não quero Não deixar muito doce Mas também não pode ser Um negócio Né Que fique muito escrotão Aí até achar A medida certa Disso Foi um tempinho Assim Eu tive que Tipo Até peguei umas referências Do Bruce Dixon Ele fez uma versão Dessa música E pra mim Ele é um Ah, Bruce Dixon Eu já ia entrar nessa Depois eu vou querer saber Quais são as suas influências Artísticas e musicais Isso aí Quero conversar Ixi Quantas horas de live? Umas 18 Mais ou menos Só pra fazer a lista Vai ser foda E Mas aí foi Nesse esquema Assim Teve essas pinceladas Assim De referências Do Bruce E E o clipe Foi bacana também Porque Foi uma O processo de fazer Assim Quem tiver a oportunidade De assistir o clipe Eu acho que vale a pena Porque a gente conseguiu Dar uma ambiência Muito bacana Pra proposta da música Ele casa muito bem Assim A gente queria fazer Uma coisa bem gray Bem black E bem preto e branco E a letra dessa música É muito fenomenal A gente nunca tinha parado Pra prestar atenção Como o Perfect Swanger Do de Purple É tão genial A gente Eu escutava Às vezes achava Que era tipo Um cara falando Com uma mina Ou com alguém Tipo Uma conversa Entre duas pessoas Mas quando você Começa a prestar atenção A conversa é com ele mesmo É ele Com ele mesmo Em outros momentos de vida Assim Um negócio Completamente viagem E aí A gente começou A construir Essa coisa do Do clipe Em cima Dessa nossa leitura Da letra Que foi bem Bem maluca E A gente Teve as Ideias de trabalhar Com os elementos Da natureza A praia A água O fogo O vento E aí a gente Queria umas imagens Da Irlanda Bem fodas Assim Daqueles Muito legal Animais Muito legal E aí a gente Teve uma oportunidade De viajar Que o Frey Teve um trampo Pra fazer E ele falou Mano Vamos A gente grava Eu faço o trampo Rapidão A gente grava E a gente volta Puts Mas e aí Vamos né Vamos Vamos É oportunidade É E a gente Chegou No lugar Começou A fazer O primeiro dia A gente deu Um rolê Pra ver Os lugares De locação E aí Falamos Beleza No segundo dia A gente ficou Terminando Escrever o roteiro Até as quatro horas Da manhã Nossa Aí no dia seguinte Falamos A gente vai Já vai gravar Meio dia A gente tá lá No pico Lá na Pequep Uma montanha Num vale Do cacete A gente falou Beleza Vamos lá Chegando no vale Tudo bem A gente já tava felizão Porque porra A televisão Era de chuva Nublado Tudo que ia funcionar Pra fazer o clipe Ficava legal Aí chega lá De repente Aquele sol Aquele sol De brigadeiro Que abriu Assim do nada E aí A gente começava A gravar E vinha o vento Aí falamos A nuvem tá entrando Beleza Beleza Agora Agora Aí começa De repente Eu sou Puta Não tá dando certo Vamos pro hotel Vamos voltar Vamos descansar E a gente volta Quatro horas da tarde A gente voltou Lá pro pico Na montanha Não ficasse Com dó do juda O frio Nossa De matar E A gente fez esses takes Do vale E depois Foi pra fazer As outras locações Que tinha umas Que era No meio do hotel Tinha um jogo de xadrez Que a gente queria fazer Essas cenas No meio de um jogo De xadrez Que é uma das cenas Eu acho que Era do jardim do hotel Acho que é bem no começo Do clipe Parece você sentada No jogo de xadrez É Que a letra fala Dos Das batalhas Que o personagem Enfrenta E a gente falou Não Vamos pôr como se fosse Um xadrez Assim e tal E tem a torre E tem o cavalo Não sei o que E meu Tava tipo uns 5 graus Meia noite Uma hora da manhã E eu sentada Naquela porra gelada E eu falava assim Mano Eu congelei Congelei Mas é bom Mas é bom que deu Aquela Nossa Tipo Já tava batendo dente Mano Pra fazer os takes A hora que você Fumar assim Eu falava Pô Tá ficando foda O negócio Ainda bem Que os últimos takes São com Lareira Eu tava na frente Da lareira Agora até de volta Vou cantar mil vezes Vou fazer 18 vezes Só Eu aí Estavão Cobrando a bota Puta banda foda Também Que legal Você falou um negócio Que eu achei muito legal Que assim Você falou O negócio de perceber A letra E daí fazer isso Baseado Cara Você tem uma coisa Que me faz pensar Em letra Foi quando a gente Conversou isso Quando você fez Todo o trabalho De uma estrique Porque é a sua cara Entrar às vezes Fazer isso Pegar uma letra E literalmente Interpretar E transformar isso Numa arte No caso Um clipe Ou numa arte Eu acho que assim O louco Que tanto A música O audiovisual A parte gráfica Do encarte Tudo isso É complementar É tudo pra fazer Com que a pessoa Tenha uma experiência Daquilo que você Tá propondo A fazer musicalmente E tudo mais Então Tanto pra fazer As capas A gente Acabei de fazer Eu fiz um projeto Pra Hellish War Fiz um projeto Pra Subdespante Depois Do projeto Da Maestrick E acabei de fechar Duas capas Agora pra um projeto Bem louco Assim Da Keeper of Metal Que é São dois álbuns Com bandas De mulheres Falada E É muito louco E Eu peguei A música Eu tava pirando Eu fiquei um mês Pra criar duas capas Duas capas Mas todo o conceito E ouvindo o tempo todo A música Pra ir pegando A áurea da coisa E conseguir passar isso Graficamente Daí a pessoa Ela olha pra capa E já fala Ela já tem uma sensação Do que tem ali Você faz uma coisa Muito desconexa A capa do som Eu acho que não funciona Isso pra audiovisual também Se você pega Faz um clipe Que não tem nada a ver Com a porra da música Daí você fala Aí tipo Você perde Não bate Exatamente É Pode interromper Não pode falando oi Pra galera E o pessoal Inclusive que tá assistindo Pode fazer pergunta Pra Ju E aproveita É exatamente E o Ju Esse negócio da experiência Quando eu fiz uma live Com o Caldeira Do Maestrick Do Fábio E ele falou pra mim Exatamente isso O negócio da experiência Porque eu falei pra ele Cara Eu vou fazer duas lives Que pra mim São complementares Fábio Cadeira Do Maestrick Com você Porque eu lembro Ah é verdade Eu contei Na própria live dele Eu contei Quando eu fui Na gravação Do Pegados Andres Que vocês estavam Dando entrevista Eu tava lá Legal Foi som legal O som Já tava gostando Daqui a pouco Eles fizeram Pergunta pra você Ah você fez a capa Do Maestrick Meu olho abriu desse tamanho Essa menina Que fez a capa Do Maestrick A arte do Maestrick Parou Tanto é que eu fiquei Tchindo o saco E a gente ficou conversando Com o amigo Imagina A gente ficou trocando uma ideia Ficou Ficou Meu Isso é sensacional Porque é o que o Fábio falou É nenhuma da experiência Você tem a chance De ouvir no Spotify Tem Mas você tem o físico Que aquilo que você Que interpreta a música Numa arte Não é qualquer um que faz Você também Demorou fazer Aquele lance do Maestrick Demorou A gente O Fábio Já teve um trampo danado Isso é um mérito grande Dele também Ele já A mente O Fábio devia doar O cérebro dele Quando ele morrer Para estudarem Porque aquilo não é normal Aquilo não é normal Meu Deus do céu Ele cria umas coisas E ele tem uma capacidade De fazer detalhes Que é impressionante E aí quando ele resolveu Que a gente fechou Não, beleza Vou fazer Ele foi me mandando Música a música Um briefing Uma história Contando o que era Aquela música E tudo mais E aí eu fui criando E ouvindo O tempo todo As músicas Tanto é que teve assim Eu sempre conto Nossa, eu liguei para ele Um dia xingando Ele falei Vocês vão todos Se ferrar De escrever essa música Como é que eu estou conciliando Tipo Na música Pintura Direção de arte Pode responder o Fernando Se quiser Se quiser interromper Eu estou ficando mais louca Do que eu já estou Mais louca que o Batman Mas eu acho que Eu canso muito De ficar fazendo uma coisa só também Então assim A parte boa De conseguir navegar Por vários Vários momentos E várias partes Das artes É que Eu não me enjoo Então assim Uma hora eu estou fazendo Um trampo De capa De música Outra hora eu estou gravando Alguma colab Ou fazendo alguma coisa Para a Freesome Tipo Eu estou sempre Mudando O tempo todo De canalzinho Então eu acho Que fica mais fácil Porque se eu estivesse Fazendo só uma coisa Você satura aquilo também Você satura também É E voltando lá Estou completamente Mais louca Por isso que eu não uso drogas Por isso que eu sou careta Porque assim Eu já fui Entendeu Mas de vez em quando Eu volto Se eu usar alguma coisa Eu nunca mais volto Nunca mais volto Eu não perco O meu espaço Cadê a Ju? Virou uma luz Já era Vou virar estrelinha No Cosme Mas voltando lá Do Maestri Que eu liguei xingando Vocês vão saber Por que eu liguei xingando Porque eu não parava De chorar Porque uma das últimas Músicas do álbum Deles Do Solari É baseada Em uma história real De uma menina Que Ela tinha acabado De se formar Para ser aeromoça Então é uma pessoa Que quer viver no ar Boando Livre Para caramba E ela sofreu um acidente E ficou paralítica Tetraplégica E a música Conta essa história É um puta Paradoxo do inferno A menina Que queria viver no ar Vai ficar presa Na cadeira E aí Conforme ela vai contando E tem uma parte Que é um relato dela Na música Inclusive tem um vocal Feminino bonito Falando disso Mano Eu começava A ilustrar E chorava Manchava toda Mano Não consigo Criar isso aqui Mas faz parte Tipo Sentir O processo Sentir A criação É uma coisa que Eu trabalhei muito tempo Em agência de propaganda Fiquei Mais de 20 anos Trampando com Direção de arte E tudo mais Então assim Óbvio Eu ainda faço Brand Ainda faço as coisas Mas bem menos E não estou mais dentro Daquele ambiente de agência Então Eu consigo Estar muito mais Conectada Com Com arte O tempo todo Full time Porque pra mim É muito complementar Tanto a parte De ilustração De pintura Quanto música Pra mim Tá tudo integrado Eu não consigo Pintar Ilustrar Se eu não estiver Escutando Alguma coisa E às vezes Dá umas paranoias Assim muito loucas Porque eu pego uma música E aquela música Tem um chance Assim Ela tem a vibe Daquela ilustração Ou daquela coisa Que eu tô criando Ou de um quadro Aí Muda a música Eu falo Puta Perdeu 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 Volta pra aquela Aí eu já cheguei A ouvir tipo Quinze vezes Uma música no repeat Porque não podia mudar Porque assim Mudava a vibe Porque ela tava na vibe da arte Tava na vibe da arte Você não queria Muitas playlists Você não queria Muitas playlists A playlist com uma arte Mais fechada A playlist com uma arte Mais animada É porque Pra mim assim Eu vejo cor Na música Sabe Música tem cor Tem tom Né Então Mas tem Pra mim um troço Complementa a outra Do mesmo jeito que nota Tem frequência As cores Tem frequências Né Se você for pensar É tudo a mesma coisa É Alguém falou alguma coisa Que Ixi Já perdi Perda Pegou um clipe de Crawling Ah é verdade Eu fiz uma Uma versão do A gente tem uma música Na First Do álbum Debut Né Do primeiro álbum Que é um jazz Man Era acho que até um pouco A minha insegurança Com o rock Talvez Né No primeiro álbum Eu ficava empurrando Todas as músicas Pro outro vocalista E eu falei Tinha uma Que era um jazz Falando Deixa essa aqui Eu faço Só depois No EP Do Keep On Naked Que é a hora Quando o Outro vocalista Saiu e ficou As músicas ficaram Teve que dividir Que é um EP maravilhoso Para quem não conhece Procura É um EP maravilhoso Pois é Pois é Não mano Tipo Aí eu falei Não Agora eu preciso parar Com essa vergonha Ter vergonha na cara E Né Fazer um vocal Descentimento Encarar o rock Porque eu sempre Eu sempre tive essa coisa De que eu comecei Muito com Bossa Nova E jazz E aí O frete falou Não Você vai cantar Na free center Rock Hot Rock Metal Eu Oi Não Eu não tenho voz Para isso Você está louco Eu sou uma vozinha De flautinha doce Ele não precisa cantar Eu falei Bom Beleza Né E aí Eu tive que achar Essa voz Essa maneira De interpretar Que ficasse legal E Mas no primeiro álbum A gente tem esse jazzão Assim Que é jazzão mesmo É piano Voz E baixo Uma baterinha bem Bem Com escovinha Assim Suave E eu achei um Um filme Da Beth Duke Que é sensacional E é Meu Ela andando Toda Toda Charmosinha Assim na rua E os carinhas Vão indo atrás Dela Cada hora É um Que vai a mais Assim Atrás dela E aí a gente falou Vamos fazer um clipe De crawling Com esse desenho animado Da Beth Duke E aí a gente publicou Faz pouco tempo Aí Não Mas o Ares Falou que crawling É obra de arte mesmo É Não Eu gosto bastante Ela tem uma pegada De fever Assim É bem Bem legal Mas todas as músicas Da First Time A gente tenta colocar Alguma pincelada Em algum momento É Óbvio Quando caso Né Mas na maioria das vezes A gente consegue Ter uma dinâmica E a gente consegue Colocar uma referência De um vocal mais jazz Uma coisa assim No hard rock Acabou virando Meio que uma Quase que uma Personalidade da banda Ter um pouco Dessa coisa Do jazz Né Dentro de uma música Que é porrada Que é pauleira Tipo Surenger É uma puta porradeira Do cacete De repente É uma baixada E tem um somzinho Todo Um vocalzinho Super jazz Então é uma coisa Que a gente acabou Criando como Marca Talvez E você já curtia rock Antes de começar Claro Fortiça já curtia Mas você já O que que te inspirou Por exemplo Você O que que veio primeiro Vamos lá Você virou artista Ou virou vocal Ou foi uma coisa Que foi Foi um tsunami Que foi pegando tudo De uma vez Cara É muito louco Porque eu tenho um monte De amigos Que assim São atores Que também são músicos São artistas plásticos Que também são cantores São guitarristas Que também são pintores Assim Tipo É muito comum Né Você ter um Você trabalhar Numa arte Numa área E acabar Migrando pra outra E enfim Essa É quase que impossível Você escapar E ficar numa coisa só A família do meu pai Ele vem muito De uma família de artes Meu tio-avô Era artista plástico No momento concreto Aí meu pai Era artista plástico Era músico também Né Tipo Percepcionista Então assim A música Sempre esteve Em casa Porque sempre teve Umas gigs Com os caras Da banda Do meu pai Que tipo Não tinha mais banda Mas se juntavam Lá pra fazer um som Então assim Sempre teve som rolando E os Os estilos musicais Meu pai Minha mãe Sempre escutaram De absolutamente tudo Assim Desde Gonzagão Até Yes Black Sabbath Elvis De Purple Beatles E Sabe Caetano e Gil E Tropicalhas E afins Então assim Sempre teve de tudo Sempre rolou De todo tipo de som Possível E eu quando era pequena Era uma pessoa muito bizarra Porque eu gostava de ópera E música clássica Minha mãe olhava assim De onde saiu isso aí? Tantas músicas Tantas Com 4, 5 anos Eu pedia Tipo Eu quero esse aqui Que era o de ópera Então onde veio essa inspiração? Não sei Porque meus pais Eles não escutavam Mas assim Eu fazia eles Comprar Comprar esse aqui Tipo Aí eu ficava ouvindo Loucamente Opa Perdi aqui O negócio Bati Meus fios Vertei E aí Então assim A música Sempre teve muito presente E como meu pai Trabalhava em agência E tal E ilustrava E pintava Eu lembro que Com uns 4 anos A prancheta dele Era muito alta Aí eu botava Uma cadeirinha Assim na frente Da prancheta Subia na cadeirinha E ficava olhando Ele desenhar Tipo horas Imagina Uma criança Com 4 anos Consegui ficar lá Olhando Desenhar Então eu tinha Uma fascinação Por desenho Também E aí comecei A desenhar Muito cedo Também Pintar E tal Tanto que Na época Do colegial Fiquei meio assim Tipo puta O que eu vou fazer Na faculdade Não sei Pô Eu não gosto De exatas Não gosto De nada Eu só gosto De pintar E desenhar Aí eu falei Acho que eu vou Fazer propaganda Que na verdade Era o que as pessoas Faziam na época Eu gostava De cantar Mas era uma coisa Assim Muito Mais hobby Na época Do que efetivamente Uma profissão Não pensava Em fazer Tipo uma faculdade De música Mas aí conversando Meu pai Falei Por que você não faz Artes plásticas Mano Você vai trabalhar Em criação Por que você vai Aprender mídia Cálculo Porra Vai fazer artes Vai fazer artes Plásticas E foi a primeira vez Que eu me dei conta Do preconceito Que existe Com artistas Com a arte No Brasil Isso que eu ia te perguntar Era uma das minhas perguntas Se você sentia Esse preconceito Esse preconceito E sim Foi a primeira vez Que eu tomei um tapa Na cara Assim Do preconceito E assim Pá Preconceito Na fuça Eu estudava No colégio De padre Particular Cara pra caceta Não sei o que E a minha professora De redação Um belo dia Começou a perguntar Para todo mundo Ah O que vocês vão fazer No vestibular Aí o outro Ah Fazer engenharia Fazer não sei o que Fazer não sei o que E aí eu Artes plásticas Belas artes Meu A resposta da mulher Ouçam isso Que de mim é o Brasil Ela falou assim Mas artes Mas você é tão inteligente Nossa Eu não sabia que você tinha Dons manuais Eu fiquei olhando Eu falei assim Puxa O que eu vou responder Eu simplesmente Eu Eu fiquei sem fala Eu perdi a fala Falei assim Cara Eu não tô ouvindo isso Ela tá pensando Que eu sou o que Artesanato Né Tipo Que isso não é Não é profissão É O que ela pensa Isso Né Falei Cara Tipo Que absurdo E aí Com frequência Quando eu falava assim Ah eu faço artes plásticas Faço pelas artes Ah você vai casar com um homem rico Né Então sua família é rica Absurdo Não vai fazer nada da vida Então assim Cara E aí tipo Aí a pessoa Pra ferrar mais a vida Vai entrar numa banda E vai tipo Vai começar a tocar em bar E vai começar a fazer música Aí depois você Ah eu canto também Ah então mas tá Mas você canta Você pinta Você trabalha no que? Você vai Com isso porra É fogo mano É fogo Tipo E até hoje a gente ainda tem muito preconceito A gente tem preconceito com mulher no rock A gente tem preconceito com artista plástico Porque é tipo né Não faz porra nenhuma A gente tem preconceito A gente tem machismo A gente tem Até hoje né Cada dia a gente aumenta uma letra no LGBT Que blá 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 Porque é tanto preconceito Cara Vários mais né Vários plus 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 Exatamente E assim A gente tá em 2020 E a gente ainda tem que tipo Discutir que Não interessa A sua opção sexual Se você O que você gosta de fazer Né No seu íntimo Que isso não te faz diferente Ou a gente tem que discutir ainda Que mulher também consegue fazer rock pra caralho E tipo Fazer um metal E tipo Eu vi uma entrevista Das meninas da nervosa Que elas falavam Que tomaram já garrafada Sabe Que tomaram xingo Mano A gente tá em 2020 E a gente ainda tem que falar sobre isso Com tanto acesso e informação Com tanto acesso e informação Vocal feminino Demais Duma coletânea do Deep Purple Agora Precisa fazer isso Não precisaria Se tipo Se fosse tudo igual Igual Entendeu? Tem as suas diferenças Tem Mas não é melhor nem pior É diferente Né Então assim Isso me Afeta ainda muito Tipo Me irrita pra caramba Eu imagino pra vocês Quantas vezes eu ouvi isso Ah O que você faz da vida? Ah Eu sou músico Tá Mas Você tem um emprego normal? Como assim Um emprego normal? É O que é um emprego normal pra você? Porque quando eu tava em agência Tipo Eu vivia de cigarro Café e pizza E eu não dormia Tipo Eu varava à noite Então Isso não é normal Pra quem que isso é normal? Do que você vive? Pizza e café E cigarro Tipo Né Então É muito complicado O Brasil Ele é Ele é zoado Pra caramba Mas A gente Essa história de ficar Com a pandemia Começar a ver um pouco mais de jornal Porque a gente fica ficando Um pouco mais em casa E tal Depois daquilo que aconteceu Nos Estados Unidos Recentemente Né Que o guarda matou o cara E nitidamente Matou o quê? Porque era um negro ali Um afrodescendente Né Então assim Falei Cara Olha Que ano que a gente tá E tipo O que que eu tô vendo Na televisão ainda? Eu ainda tô vendo Isso com você O Luciano tá falando Que tá fazendo eco No meu áudio Vocês tão ouvindo Um eco mesmo? Eu acho que aqui Pra mim Tá tudo igual Deixa eu desconectar Será que é o seu? Será que é o seu? Eco 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 Melhorou? Voltou? Melhorou Melhorou Não Tá com eco ainda Ah Ah Porque o seu Você tá com o fone Será que é o meu Ou será que é o seu? Não sei Eu tô É O pessoal tá falando Um pouco de eco Desde o começo Tá dando um eco Sim Bom Vamos continuando Mas tá impossível De ouvir Será? Tá ruim pra vocês Pessoal Tá muito ruim O eco aí Tá atrapalhando A qualidade do áudio Pra vocês Acho que agora Deu uma melhorada Será que é o meu som Que tava muito alto? Depois que eu dei uma porrada Aqui no negócio O negócio é o seguinte Ju Você fala Porque é o que interessa Eu fico quieto Pronto Ah Tá resolvido lá O Luciano falou que parou Não, não Parou Aê Parou Olha quem tá nos acompanhando Que é o Geraldo Minelli GG do sarcófago Sensacional Só negro Tá legal Agora melhorou Pessoal Acho que foi bom Mas conta lá Juntos Eu tô falando do preconceito Inclusive o Klinger Que é do RedMetOnline Que tava aqui Eles fizeram um documentário Muito legal Sobre o LGBT No metal Essas coisas Do preconceito Que o pessoal sofre E quem nem se falou Com tanto acesso A informação hoje Você ter Que ficar se justificando Cara, você toca metal Cara, se você Tem chifre Se você é marigudo Se você não tem uma perna Se você só tem um pulmão Cara Que diferença faz? O Judas Priest Tá aí desde sei lá quanto Pra falar assim Dane-se Essas questões Eu vou usar taxinha assim Eu sou o Rob Halford Não importa o que eu faço Com o meu corpo Exatamente A gente tenta assim Eu gosto de Tem uma vez Me perguntaram Ah, mas você Não acha que você Como artista Tem a obrigação De falar sobre Essas questões E não sei o que Calma, peraí Não é uma questão De obrigação também Porque Você obrigar o artista A ser um panfletário O tempo inteiro Também não dá Se a banda Ou se o artista Seja artista plástico Múdico Se sentir confortável E achar que Aquilo é importante É uma fala Que ele tem que ajudar A espalhar É uma coisa Agora Você ficar Se obrigando A levantar uma causa Só porque você Tem que ter Uma bandeira Eu acho muito errado Acho que assim Tem que ser algo natural Pra cada banda Pra cada artista Seja o lado que for Que ele queira Entender Que é algo mais certo Mais justo Enfim Seja lá A mensagem Que ele quer passar A gente tenta Com as letras Da banda Fazer um pouco Desmistificar um pouco Sabe Tipo Colocando uma mulher Numa posição Em que ela tem poder Ela tem poder de decisão Ela faz o que ela quer Uma mulher forte Assim, sabe Decidida E Enfim Tem uma música Que é Every Woman Que tipo Fala, né Ela fica com os caras Ela fica com as meninas E beleza E tá de boa Tipo É bem Só que a gente tenta Fazer isso de uma maneira Suave Sem ser muito Agressivo Eu já tive Alguns trabalhos De pintura Em que eu tive A necessidade De falar alguma coisa Quando teve O acidente De Mariana Que aquilo me chocou Completamente Pra piorar Depois a gente teve Brumadinho, né Mas o de Mariana Foi assim Foi tão assustador E aquilo Me fez tão mal E eu fico Eu fiquei Eu tinha que entregar Um trabalho Porque eu ia participar De uma Exposição E eu já tava Com um trampo Engatilhado Assim Pra exposição E aí Rolou Brumadinho E eu sentava Pra fazer um negócio E eu não conseguia Pintar E alguém Com a vontade De chorar Do cacete Eu lembrando Dos negócios Aquelas imagens Eu falava Puta que merda Eu quero saber Eu vou fazer um negócio Sobre esse assunto Olha meu fio, gente Que desgraça É Vai talhando Fala com a mão Eu vou fazer uma coisa Sobre esse assunto Porque isso tá Muito Me afetando muito Então assim Eu preciso falar Eu preciso falar disso E aí eu fiz Um trabalho Muito específico Pra Pra aquele acidente Pra aquelas questões De Brumadinho Mas foi porque Eu senti uma necessidade Ali de expressar Alguma coisa Algum Até uma compaixão Com aquelas pessoas Enfim Com aquilo tudo, né Então assim Exatamente O negócio é se fazer O que acredita É Isso é muito importante Hoje Desculpa até te interromper A pessoa tem necessidade De tomar partido, né Principalmente Se lança de política, né O pessoal se sente E daí quando o cara É artista Parece que o pessoal Cobra dele Não, mas E você? Você não vai Cara Qual a necessidade Qual a diferença Por que o cara é artista Ele tem que se expor Do jeito que o médico Tem que se expor Por que tem que haver Esse conflito É que nem o Geraldo Que o GG falou Você tem que fazer O que você acredita Expor aquilo Pro seu público Porque você vai ter O público que gosta Daquilo que você acredita Tem o público Que vai gostar Só da sua música E não vai gostar da letra Juro Quantas bandas Que eu curto Você vai ouvir a letra E você fala Meu, olha que letra ridícula Cara, você gosta da música O cara que fala lá Do chifrudo Ou do Jesus Ou do diabo Ou da direita Ou da esquerda Mas cara, você gosta do som Tira a letra O cara tá gritando É Todo mundo precisa Dar a sua opinião Sobretudo, né Ju? Isso que é o que Mata nessas épocas De rede social É, e a gente tá É, e a gente tá num momento E não é só no Brasil Não, a gente vem nos Estados Unidos A gente vem em outros lugares Do mundo Que a gente tá vivendo Uma dicotomia Assim, uma coisa tão Tão bipolar Tão preto e branco Assim, tão tipo Pêndulo Ou você vai tudo Pra um direito Você vai tudo Pra esquerda E assim, tipo Não tem E cara, o budismo Já tá aí há tanto tempo Pra falar assim Cara, caminho do meio Equilíbrio Equilíbrio Equilíbrio, né? Você fica numa posição Em que você consegue Olhar as coisas Que estão acontecendo A tua direita As coisas que estão acontecendo A tua esquerda E ponderar, né? Até porque a experiência Não tem certo É muito complicado A gente falar de certo e errado, né? Em todas as questões Desde política, religião E tudo mais, né? O certo tem muito a ver Com a tua vivência A tua experiência A tua cultura O meio que você cresceu As pessoas que estavam À sua volta Então, assim Você é um produto De tudo aquilo Que você viveu E é óbvio Que você vai ter Uma visão de mundo Né? E gostos Enfim E uma certa noção Do que é certo Pra você Dentro da tua ótica Né? E tem um Um conto Muito bacana A budista Vou tentar resumir rápido Porque eu sou polícia Mas basicamente O cara chega E fala assim A gente tá tendo Muito problema Com os nossos aprendizes Porque cada um Tem uma opinião E nenhum chega Numa opinião Se existe alma Se não existe Se tem, tipo Outra vida E aí ele falou assim Não, peraí Vamos fazer um experimento Aí trouxe um elefante E pegou todos os cegos Da região Só traz os cegos Pegou um elefante E falou assim Pegou um cara E falou assim Pôs a mão na pata Isso aqui é um elefante O outro na tromba Isso aqui é um elefante O outro no rabo Isso aqui é um elefante E aí Juntou o ceguinho E falou assim Beleza O que é um elefante? Ah, o elefante É um assim É um saco É o cara que falou da tromba Aí o outro falou Encostou na pata Falou Não, imagina O elefante Parece um tronco De árvore Não sei o que Tá maluco Imagina Então você não viu A mesma coisa Então você não viu Um elefante Então assim, cara Tipo A gente acaba Tendo esse posicionamento Muito de acordo Com as nossas experiências Então Antes de sair gritando Não, é isso que é certo É isso que é Tem que ser assim Tem que ser assado Tem que ser o lado direito Tem que ser esquerdo Tem que ser Primeiro Para Ouve Escuta E aí Dialoga Discute Fala Cara, mas você já pensou Nessa possibilidade Você já entendeu Que também existe isso E aí a gente consegue Crescer Como Como produto De uma Civilização De pessoas Em que Conseguem viver Mais harmonia Mas o problema É que para ter Essa consciência toda Precisa de uma coisa Importante Que chama-se Educação E educação E cultura A gente não tem No Brasil Há muito tempo Pois é Então como é Que você vai exigir Também Que as pessoas Consigam ter consciência Que elas consigam entender Que elas têm que usar A porra da máscara Põem a merda Na máscara Opa É E não usa no queixo Porque no queixo Não adianta Ai, voltou Não adianta É Não adianta O melhor exemplo Diz que eu vi Foi um cara Que falou assim Porra Usar Uma máscara No queixo É que nem botar Camisinha no sábio Não vai funcionar Para nada Entendeu O problema De ser uma pessoa visual É que eu visualizei A cena Não Aí toda vez Que eu vejo Uma pessoa Com a máscara No queixo Eu penso No mesmo cara Inclusive Exato Não 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 mereço Essa imagem Na minha mente Mas esse negócio É verdade É uma compaixão Porque isso serve Até para o cara Que está em casa Que consegue se confinar Questionando O cara na rua Você sabe se o cara Não precisa ir trabalhar E vice-versa O cara que está na rua Criticando o cara Que está em casa Então aquele negócio De se botar No lugar do outro Isso aí Não adianta É uma discussão eterna A gente vai ficar aqui Doze horas E não vai chegar Nunca num consenso Porque É porque a civilidade Ela tem muito a ver Pois é E a compaixão A empatia É o entendimento De que assim O seu espaço Ele termina Onde começa do outro E aí tem o outro Do outro Do outro E como é que você vai A gente vai exigir isso Porque uma pessoa Não tem nem esgoto Como é que você vai exigir Que ela tenha educação Que ela entenda Então assim É complicado Mas ao mesmo tempo A gente precisa Sempre que possível A nossa função Já que a gente consegue Ter um pouco mais De compreensão das coisas É tentar passar De maneira clara Tipo Não usa máscara No saco Usa na cara Porque assim Realmente funciona Inclusive assim Cara A gente teve contato Lá no barco Teve que pegar uma peça E a pessoa que foi entregar Tava de máscara A gente pegou Passou álcool em tudo A gente tava de máscara também No dia seguinte O cara ligou Minha mulher foi internada Tá com covid E tá mal usaça E Uma semana antes A gente tinha ido pegar Um material também Numa loja Que precisava Pro barco Lá Que tava arrumando O negócio Não tinha como esperar mais E o atendente tava sem máscara E uma semana depois Esse cara foi parar no hospital Mausaço de covid Pegou ferradamente E assim A gente não pegou E a gente só tava se protegendo Com a bendita da máscara E o álcool em gel Nas coisas Enfim Esse esquema de Chega Troca de roupa Deixa o sapato Só aquelas coisas básicas Que é o que a gente pode fazer Pra se proteger Né E proteger os outros É, porque assim Tudo bem Ah, você é um fodão Você não vai pegar Porque você vai pegar Uma gripinha Beleza, valeu com você Só que você vai passar Pra alguém Que de repente Não tem uma saúde legal E vai ficar zoado Pra caramba E de repente Pode até morrer Né Então assim Se você não tá preocupado Com a sua família Tem outras famílias Tem outras pessoas E outros entes queridos Que podem se dar mal Né Óbvio que é uma Porcentagem pequena Só que é uma roletona Russa, mano Quem que der Essa porcentagem pequena Vai tá Entendeu Esse que é o moço Eu tenho pelo menos Três casos de pessoas Que eu conheço Que sempre Negligenciaram É, não é Sou jovem Juro Elas aprenderam e pior Não aprenderam no amor A aprenderam na dor Não necessariamente com perda Mas com gente em UTI Então É Meu A gente É muito difícil Não, é punk É muito difícil Muito difícil É isso aí Falando um pouco De coisa legal Cara Canta comigo Você foi jurada Dois E claro Ah, verdade Coisa legal Mas que infelizmente A gente teve a perda Do Gugu Cara Um cara que Você vai poder dizer Pra gente Pelo menos as pessoas Que eu já conversei Que tiveram contato Direto com ele Falavam que era um Gentleman Que era um cara Super coeso Um puta de um profissional Como que foi esse lance Você ser jurada Num programa Que sei lá Tinha mais de 100 jurados Tinha a galera do rock O Camisso O Bruno Suter Tinha você E duas temporadas Que você fez Né Ju Canta comigo É Foram as duas temporadas Que tiveram Foi muito legal Porque assim Na época Eles curtiram muito Essa história De tipo Você velejar Você velejadora E aí Roqueira E tipo Artista Tudo de bom Artista Vamos lá E aí Eu tive uma baita surpresa Porque A minha imagem do Gugu Era muito assim Tipo Ah, é aquele apresentador De ter canal aberto De programa Classe C Né Tipo E É isso Povão Né E eu nunca Quase nunca assistia E aí Tipo Eu falava Ah, beleza Né Eu falava Ah, é o Gugu Eu não tinha muita opinião formada Até Ver o Gugu em ação Assim Eu tomei Eu fiquei Tomei um tapa na cara Caraca Mano Tipo Eu nunca vi Uma pessoa Tão Educada Fina Sabe Elegante É Muito Muito comedido Assim E ele dava um show Assim No começo Primeiro programa A gente teve uns pilotos Que a gente fez antes Pra começar a entender o cenário Entender a mecânica Até todo mundo se achar Né Antes de começar a gravar E aí Cara A gente via O Gugu Às vezes ele Ele lia alguma coisa E falava assim Ah, mas acho que tem um errinho Aqui Na frase Vocês podem dar uma olhada Será que não é melhor Não dar tipo Uma educação Pra falar Ô Galera Sou santa Né A gente Vamos Né E aí De repente Ele virava E falou assim Ah, tá Eu tô Eu tenho que terminar aqui Mas Olha só Se eu vou terminar Pra essa cama Não é melhor a gente Vir com uma gru Aqui Que daí eu posso fazer isso O que você acha De eu fazer isso E a gente acaba aqui E aí você falava Puta Ele tinha uma noção Fora que eu não sei Eu acho que ele tinha algum Ele era meio Rodine Meio Sei lá Porque ele hipnotizava a galera Era meio mágico Porque, meu A galera tava surtando Na plateia Tipo Ah, não aguento mais Vamos começar A hora que o cara entrava Ele fazia assim Ui Ui E a galera ia Tipo Sim, senhor Sim, senhor Eu não sei como ele conseguia Encantar daquele jeito Porque ele dominava De uma maneira Você falava Mano do céu Né E a gente teve dois sustos Né Porque na primeira temporada A gente teve um problema Com a Daisy Que eu não Do Fat Family Que também teve um problema Faleceu no primeiro ano E assim Cara, foi assustador Porque ela ficava do meu lado E foi Eu conhecia a Daisy Lá no programa, né E Cara do céu Como aquela mulher cantava Assim Era um negócio Assustador Uma coisa que você vê Tipo Música gravada Ver coisa na televisão Outra coisa Ela tipo Abria a voz Com aquele puta gogózão Do seu lado Você falou assim Caraca Tipo Da onde vê essa potência Calma aí Que eu preciso nascer Umas cem vezes Pra eu chegar Num dedinho E aí Logo depois No ano seguinte A gente teve um pouco Mais de roqueiros Até A gente tem ali Um grupinho Dos roqueiros, né Mas vieram mais Alguns pra agregar E Quando a gente foi gravar Deu aquela Porcaria Sendo que assim Foi uma loucura Porque o primeiro ano A gente fez a final Ao vivo De fato E o segundo ano Como ia demorar muito Pra voltar A final Porque o programa Ficou maior Tiveram mais episódios Aí simplesmente O pessoal falou assim Mano Não dá pra deixar Um estúdio desse tamanho Montado Por meses Até acabar Tudo Pra gente poder gravar a final Então vamos gravar A gente já sabe Quem são os três Que o júri escolheu E aí a gente não sabe O que vai ser votado Na internet Então a gente faz Três finais Um com cada um E aí eles votam E a gente passa Então assim Parece Foi muito louco Porque gravou E aí aconteceu O que aconteceu hoje Caraca Que coisa maluca Mas assim Eu sou muito grata Ao programa Porque eu conheci Pessoas maravilhosas Pessoas que eu amo De paixão Na minha vida Tipo Eu fiz Dois grandes amigos Tem vários queridos Várias pessoas Que eu gosto muito Mas eu conheci Eu conheci a Tatá Que a Renata Martinelli Canta Eu acho que ela Tava aqui na nossa live Não tava? Tava Tava sim Ela tá aqui Acho que eu ouvi ela Falando de você É Ela falou Então assim Então assim A Tatá Tipo Foi uma das grandes Coisas que eu ganhei Nesse programa E o Cadu também Porque eu só conheci O trabalho dele E aí a gente acabou Ficando o triozinho Dos maledetos E isso Assim Foi muito importante E eu sou muito grata Ao programa Por ter Tipo Ah meu queridíssimo Amorzinho Meu irmãozinho Não Então os dois lá Então assim Além da experiência toda Com todos os jurados Ali Conhecer gente Me surpreender Porque assim A gente acaba tendo Uns preconceitos Fala E aí A gente acaba tendo Uns preconceitos Tipo Com Ah o pessoal do pagode Ah o pessoal do pagode Não sabe de música Aí você vai E conhece o Salgadinho Pelo amor de Deus O cara é um baita De um músico Ele é um cara Que compõe Letras lindíssimas Ele mostrou Umas coisas dele E falou assim Não Eu faço isso aqui Mas eu não tenho como gravar Eu tenho que dar Para alguém gravar Porque eu não posso gravar E eu falei Cara Tipo Tapa na cara de novo Sabe Foram vários tapas na cara Agora o preconceito Você está falando Que a gente acaba tendo Meio que inerente A gente rotula A gente rotula A gente rotula Porque aí o que acontece Ele só grava Aquele Aquela coisa Então ele só mostra Aquele lá Exatamente E aí você fala assim Ah o cara é isso Aí você vai descobrir Que na verdade O universo dele é muito maior Ele é muito mais gente boa Ah eu amo você também Eu amo todo mundo Essa Ju é demais Ah o Cadu chegou também Agora está a duplinha aí Olha o blogão Todos os fãzões da Ju lá Os amigão da Ju Que honra Meus migos O Ju A gente não tem muito tempo Para live Infelizmente o Instagram Para com uma hora Mas ainda temos uns minutos Deixa eu te perguntar Ainda bem Sorte para essa galera Que está ouvindo a gente Sorte Sorte Eu estou presa nessa live Eu quero ir embora Sorte nada Porque até Está sendo infelizmente raro Te ver aqui Nas redes sociais Você está aqui Sem uma do barco Você deu uma sumida Quantas vezes Cara eu sou a rubinha Das lives Eu perco todas Eu chego atrasada em todas A hora que eu vou Eu do caldeira Que vocês falaram Ah eu falei Ah eu vou ver a live Do caldeira A hora que eu vi Eu falei Puta merda Aí eu falei Dois dias atrás Eu sou muito rubinha Eu estava com a camiseta Do Freesome Ainda falei Pô a camiseta do Freesome Que a Ju vai aparecer lá Eu vou falar do trabalho Deu uma streak Ainda ficava assim Olha lá Falei Caramba a Ju Caramba Não aparece Eu perdi Eu fui ver Dois dias depois Falei Mano a live Esqueci Acabou a live Falei Porra A Ju fiquei falando Fazendo mal propaganda Falei mal bem dela Que não apareceu Eu devia ter falado mal dela Eu vou falar mal dela Olha lá Está vendo O Daniel também é rubinho Da live Você vai deixar salvo Não vai Isso aí depois vai estar Nosso IGTV E vai estar no YouTube Ju Então do Freesome Vai lançar EP Provavelmente o EP agora Você falou Vamos A gente tem Um single Que eu estou fechando O vocal Que eu preciso gravar Que eu estou rubinha Da gravação também Né É Ju Leidal Cubinha E Aí eu vou fazer Essa gravação Provavelmente A gente vai fechar Mix e Master Aí tem um EP Que são mais três músicas Uma delas Com esse pentelho Do Cadu Que está fazendo Acho que as outras duas Também A gente vai Encher o saco dele Para fazer de um filme Mas Aí a gente vai terminar De trabalhar Essas outras três músicas Vai lançar o EP Mas primeiro Esse single Que ia ser em abril E agora está Meio tipo Não sei Provavelmente um leak Daqui a um mês Dois meses E Merchan Só entrar em contato Com vocês Eu tenho três camisetas Do Freesome Sou pirado nelas A Ju sabe Tenho Tenho Tem o EP Nas mídias sociais Conseguem entrar em contato Com vocês Para comprar O Merchan Né Sim A gente tem a nossa lojinha Ah é O Dani chegou Ele que fez as fotos E o vídeo A parte de making of Do Perfect Strange Foi ele que fez também A gente tem a nossa loja Que fica no site Da Freesome Que é www.freesomerock.com E lá tem a lojinha Pode comprar Tipo O EP Pode comprar As camisetas E fica sabendo das coisas Quando tem lançamento E se você entrar Se cadastrar Na lista VIP Quando tem Show Vamos saber Da Deus Quanto que a gente vai fazer Mas quando tiver Vai estar lá Mas quando tiver Uma hora Uma hora vai Porque assim Nada é pra sempre Nessa vida Nem pandemia Nem tristeza Nem sucesso demais Tudo tem Áudios e baixos E logo a gente Passa por isso Então Quando tem show A gente volta Até o Instagram Tá me cutucando Falta um minuto Pra acabar Só lembrando Primeiro Ju Obrigado De coração Cara a gente tem muito O que conversar Você sabe Eu pra conversar com você Um dia a gente falou Que acabando essa pandemia A gente vai parar Com essas frescuras De enrolação A gente vai tomar uma cerveja Eu quero ouvir mais Uma vez e pouco Tem que ser um engradado Um engradado E Ju Obrigado De coração Você é uma pessoa Que você sabe Eu tenho uma admiração Por você enorme Você é uma artista Uma pessoa Obrigada Você é meu querido E ó Pro pessoal Amanhã Amanhã entra O nosso episódio novo Com o Fernando Ribeiro Que é o vocal do Moonspel O nosso episódio do Rockhead Sábado tem live Com a Siang Que era do Puz Da banda Puz Essa vai ser Mais uma loira Na nossa live Ju Cara Você é sensacional Vamos conversar mais Valeu meu querido Espero você No episódio do Rockhead Pra frente A hora que vocês lançarem Mais material aí Do Freesome Você Fred Meu queridão Fred Também abração Pro meu querido Fred Vamos Vamos nos encontrar Mais vezes aí Beleza? Vamos sim Vamos sim Beijo pra todo mundo Que teve aí A paciência De ver as lives Não foi rubi Conseguiu Conseguiu chegar Mesmo que atrasado Falou um oi E pra quem perdeu Vai estar no IGTV E vai estar lá no YouTube A partir de amanhã Já tá lá Isso Isso No canal do Rockhead É isso aí Ju Um beijão Valeu Beijo Gente Obrigado Se cuidem aí Tchau 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 Tchau